Vasco, bem-vindo novamente. É com muito prazer que te recebo sempre. Vem acompanhado do João Curtinhas, que nos vai apresentar o Swonky. O Swonky efetivamente é uma plataforma que permite então ligar todas as redes sociais num único lugar, permite monitorizar, calendarizar e criar conteúdos e que depois é espalhada em todas as redes sociais. Há aqui dois ou três aspectos que eu acho muito diferenciadores nesta plataforma. Um deles é a possibilidade de poder integrar, seja um blog, um site, de qualquer plataforma e poder agendar para lá conteúdos e poder agendar também para redes sociais. É uma plataforma que está sempre em quatro eixos, digamos, que é a criação do conteúdo e a partilha, depois a parte de monitorização em termos de concorrência, a parte de estatísticas também, é muito importante. Então tem a vantagem, tanto para a pessoa que está a começar, que não tem recursos, então tem plano gátis, tanto dá para um profissional, como nós, por exemplo, que utilizamos com muita frequência, como dá para uma agência que utilizamos, de verdade. Muito obrigada aos dois, foi um prazer em conhecer-te.